Você sabia que o remédio que você toma pode estar poluindo a água? Vou te explicar. Quando você ingere um medicamento, ele não é totalmente degradado no nosso corpo e uma parte é eliminada na urina e fezes. A água contendo esse medicamento chega na estação de tratamento de esgoto, onde não é efetuado nenhum tratamento especial para removê-lo. E, por fim, é despejada em lagos e rios. Em seguida, essa mesma água é captada pela estação de tratamento de água, a qual não consegue remover completamente esse composto, já que não possuem equipamentos apropriados para isso. Essa água, então, é distribuída para a população e volta novamente para a sua torneira. Estudos indicam que o lançamento de medicamento nos lagos e rios é considerado um risco para o meio ambiente e para a saúde humana. Se esse medicamento for um antibiótico, pode fazer com que as bactérias no meio ambiente fiquem resistentes a esse antibiótico, gerando superbactérias. Como resultado, os antibióticos passam a ser ineficazes, as infecções persistem e podem matar muitas pessoas. Mesmo que esse medicamento chegue na sua torneira com uma concentração muito baixa e não cause risco imediato à saúde, não sabemos como a ingestão desse composto pode afetar os seres humanos a longo prazo. Esses medicamentos, poluindo a nossa água, desafiam os cientistas a buscarem soluções e a entenderem quais os impactos que podem gerar no meio ambiente e nos seres humanos. Com base nesse problema, o objetivo do meu estudo de doutorado é investigar métodos de remoção de antibióticos da água. O primeiro método, nós utilizamos um tipo de argila, que é um material barato e abundante. E o outro se baseia na produção de cloro, utilizando eletricidade. Ambos esses métodos podem facilitar a retirada desses contaminantes da natureza e reduzir o impacto no meio ambiente e na saúde humana. Você também pode ajudar a diminuir esse tipo de poluição da água. É simples. Evite automedicação, siga corretamente a orientação do seu médico e descarte seu medicamento vencido ou não utilizado em um local apropriado. Obrigado. Obrigado.